E qual o melhor jogador da atualidade hoje, no basquete, na NBA? Puta, essa é difícil, porque tem muito jogador bom, tem o Jokic, que eu sou fãzaço, tem o Giannis. Tem estilo de jogo diferente também, né? É, estilo de jogo também diferente. O Jokic é o Coringa, o apelido dele é Coringa, e ele joga em todas as posições. Teve uma vez que o Denver estava sem armador. Os dois titulares machucados, os reservas machucados. Ele jogou de armador, ele é pivô. Então, assim, ele, top 3 de assistências, na NBA, ele está em rebotes, ele é um dos melhores em rebotes, em pontos também melhorando muito. Tem o Giannis, que é um monstro, mas eu gosto do Don't de cara. O esloveno é brincadeiro que esse cara joga. Infelizmente, não ganhou nenhum título, bateu na trave, né? Perdeu pro Boston nesse ano, mas vamos ver se o Don't ganha um MVP também nessa próxima temporada. E já que a gente está falando sobre essas projeções e jogadores aí, você citou o esloveno, tem a pré-olimpíada, né? Vai ter essa competição em breve. Como é que você, como é que está a sua expectativa para essa competição? Está muito boa, mas está rolando pré-olímpico, mas já tem uma coisa ruim, né? A gente não vai ver Giannis e Don't ou vai ser um ou vai ser outro, porque eles estão no pré-olímpico e só vai se classificar o campeão. Então, talvez eles se encontrem na final ou numa semifinal, porque a eslovena perdeu para a Croácia hoje. Então, ou a gente vai ver o Giannis ou a gente vai ver o Don't. Mas o time da eslovena, do Don't, está bem mal. Nos últimos anos, até nas Olimpíadas passadas, se eu não não me engano, ficou em quarto lugar, a melhor classificação da história da eslovena. Só que o Don't também, além das mudanças do elenco, né? Tem uns caras que já foram se aposentando, né? O próprio Dragic, que jogou na NBA, jogou no Miami Heat. E o Don't também não está 100% fisicamente, ele está baleado e já jogou a final da NBA baleado. E, então, assim, sozinho ele não consegue. Ele até fez um triple double hoje, né? Fez mais de 20 pontos, fez mais de 10 rebotes e 10 assistências, mas a Eslovênia está um pouquinho abaixo esse ano. Então, acho que a Grécia deve classificar aí. Aí, nos outros, né? O Brasil ganhou hoje, mas se chegar, ele pode pegar a final com a Letônia, que é a dona da casa. A Letônia fez uma Copa do Mundo espetacular. Então, o Brasil tem ótimos talentos, mas o Raulzinho machucou de novo hoje. Então, vai ser difícil aqui. Aí, tem quatro grupos. de várias cidades, né? Então, tem na Espanha, a Espanha favorita, mas deve pegar a Bahamas na final. Ah, Bahamas. Pô, você lutar de sacanagem. Mas, Bahamas tem três jogadores na NBA. Olha só. Três jogadores. O Eiton, que joga no Phoenix, tem o Eric Gordon e tem o Buddy Hilde. Então, são caras experientes. Então, hoje ganhou da Finlândia, ganhou de virada o Bahamas. Então, o Bahamas pode chocar o mundo aí, podendo eliminar a Espanha. A Espanha é um time massa, mas o time Bahamas é enjoado. Ainda tem uns jogadores universitários dos Estados Unidos. Então, assim, você... Isso também a gente pega no futebol, né, Sergiu? O cara só olhar o nome, né? Tá. Palmeiras aqui, sei lá, Mirasol. Aí a gente vai olhar o time. Ô, Mirasol, pô, tem uns caras experientes aqui. É igual o Bahamas. Tem uns caras experientes e tem uns jovens do basquete universitário americano. Então, é um time enjoado, esse time de Bahamas. Esse exemplo que você citou vale muito pra Copim, cara. Competições subjetivas. E aí você pega um time tradicional, botar um cruzeiro, enfrentando uma equipe que investe muito na base, mas no profissional já não tem tanto conhecimento. E aí o cara acaba se arrebentando, né? Apostando assim. Era só pegar o nome, né? Eu vejo muito isso também o pessoal da NBA também. Eu vejo alguns pessoal no direct. Pô, assim, o Lakers vai enfrentar o Orlando. Falei, pô, calma. Tu tá pegando só o nome. O Lakers não é mais aquele Lakers. E o Orlando tem um time muito jovem, um time muito talentoso, que bateu, quase bateu o semifinal de conferência, na Conferência Leste. Então, os caras só olharem o nome, não, cara. Vai estudar o time, como é que o time tá performando durante a temporada. O Brasil tá classificado pra essas Olimpíadas? Não, o Brasil vai, vai, deve enfrentar a Letônia, né? Na final do pré-olímpico. Ele joga no próximo jogo pra saber se ele vai classificar em primeiro ou segundo. Aí deve, deve vencer a semifinal, quando ele pega um time fraco. Aí na final deve ser a Letônia. Só que a Letônia tá, tá jogando muita bola. Vai ser, vamos torcer, mas vai ser difícil. A feminino, infelizmente, não vai jogar, né? Teve o pré-olímpico no Brasil, se não me engano foi no Maranhão. Faltou uma vitóriazinha pra se classificar e, infelizmente, o feminino tá fora. Que pena. E NBB, Sirão, como é que tá a competição? E você tá cobrindo ela? NBB eu faço muito pouco, Sérgio, porque apesar de ser do nosso país, pra gente catar informação pro NBB é difícil, cara. Muito difícil. Até no próprio Twitter, você ficar atrás de repórteres que cobrem as equipes, é difícil você conseguir algumas informações. Aí o que eu faço? Eu faço mais playoffs no NBB, né? Teve a final agora Flamengo e Franca, o Franca ganhou de 3 a 1. Aí eu trabalhei, na final eu trabalhei, Franca, tive que ir contra o meu Flamengo novamente, mas é o jeito, o time do Franca foi muito, muito bem. O Flamengo deu uma queda, o Flamengo mudou de treinador de novo, já vai mudar uma mudança pra próxima temporada também, mas é difícil trabalhar o NBB por conta disso, de formação, né? Então, assim, você trabalhar com essas campeonatos menores, você precisa de muita informação, até no próprio pré-olímpico também. Então, teve o jogo de seleções que tava tendo Copa América de basquete, eu lembro até hoje, foi até uns dois meses, era Brasil e Paraguai, informação, né? Aí o Brasil era menos 15,5, eu falei, pô, mas quem que vai ser convocado do Brasil, né? Eu fui atrás até Caxiasco. Cara, tava top, Brasil top, todo mundo, até os caras que jogavam na Europa, beleza, vou atrás do Paraguai, velho. Aí eu fui atrás da escalação, da convocação do Paraguai, só tinha um cara que jogava fora do Paraguai, o resto era tudo, jogava no Paraguai e era o cara que, o basquete do Paraguai é amador, foi quando, menos 15, só isso? Fechou em mais de menos 40, Brasil, e o Brasil meteu mais de 50 pontos, que assim, é uma seleção amadora o Paraguai. Então, assim, esses campeonatos menores, você tem que buscar muita informação, até campeonato de sub-20, basquete, até futebol, copinha também, é informação. Aí você consegue pegar um desajuste bem legais. E pra quem é acostumado a ter ali as estatísticas e as informações facilitadas da NBA, acaba sendo uma metodologia bem diferente de se trabalhar. É difícil. Aí eu até trabalho um pouquinho mais live no NBB, porque é difícil pegar até estatística, né? Como é que o cara tá nos últimos jogos, né? No NBA não, é tudo mastigado no site, ah, nos últimos 10 jogos, aí você pega, ah, nos últimos anos, como é que ele jogou contra esse time aqui, nesse time X aqui, tem tudo na NBB, você não consegue, né? Infelizmente.